Disputa de território aí de dois rivais Natureza, dois Marrocos, Nelore aí Nelore Mocho e um Nelore Padrão E o pôr do sol quase findando lá atrás Olha que duas máquinas Muito bem Isso aí, ainda bem que existem os caminhos, né? Que também separam, além de unir, né? E entre eles o corredor e a cerca Muito lindo Sigamos pelo bom caminho